Sério, essa foi a sua jogada genial? Vai, leva! Tá, moleque! E aí galera, firmeza! Aqui é o Mário Bigode! E hoje a gente tá aqui de novo no Grande Norte Branco pra jogar de Sniper com a Vitrola Gnomística Mas agora estamos com o Capitão Cara de Fogo Olha aí, dano de fogo Vamos ver se a gente consegue levar Tô no level 4 ali Mas praticamente tudo jogado por gramado de batalha Levou, os dois se levaram Aqui tá meio ruim de se reviver, cara, melhor se renascer O cara usando o Glitzinho pra ficar escondido Calma aí, Quinzão toda hora Beleza É, no geral O... O... Os piratas, né Tiveram uma mudança No... No barril, né? Agora a gente pode cancelar o barril Beleza, o Cactus sofrendo ali, coitado Ó, 19 Não sei nem quantos dos caras tá jogando Opa, tem que limpar ali, ó Ó, tem pouca bala, hein Oito de bala Ó, deu 22 Aí, aí, sai Só aqui no Glitzinho Levaram ou não? Nada Vai, tá pôr na arminha dele pra fora Ai, sente o saco isso daí, viu? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Uma reforcinha É básico Cuidado aqui Vai lá, amigão Nossa, tomou vintão na cabeça Fora o dano que ficou permanente ali, hein Ai, vou levar Ai, caraca, double kill, lindo Triple, sei lá quanto foi Nossa, agora já era Ah, os caras vão reviver tudo, né Estão bem armados ali, hein Na furtividade Que bonito, hein Vamos, vamos Vamos todo mundo junto Cola aí, cola aí, cola aí Aqui Não, cara Aquele treinador ainda tá ali, velho É brincadeira um negócio desse Urra, finalmente Vamos lá Levei 85 Não Ah, mano Do nada O cara vem me atrapalhar O treinador lá, velho Eu ia levar o milho, velho Eu ia levar o milho, certo? Ah, não Não dá Isso não dá, velho Ai, galera Mano, não joguem assim, tá? É, muito zoado isso daí, velho Valeu Valeu Nossa, olha essa galera Nossa, levei um monte Caramba Mano, eles estão tudo invadidos ali Agora, a gente tá com um cara lá na base Tentando sniper Aí complica, né, irmãozão Vamos jogar? Vamos lá Aqui, ó Vem pro teleporte Vamos lá, irmãozão Vamos jogar, cara Eu sei que não tem muito ângulo pro... Aí Ah, agora já era Olha, eu levei dois ali Dei dando no outro Ah, não Vocês tem que chegar, velho Tem que dar certo de chegar todo mundo junto Não Não Aqui, rapaz Ai Vamos usar o papagaio aqui, vai Carregar o orbital O cara O cara morreu ali do nada Vai, vai, vai agora Agora Vem orbital Vem logo Vou levar aquela... Levar aqueles gerações ali Vamos lá Nossa senhora É agora Invade aí, gente Ah, moleque Que... Que... Orbital que eu usei, hein Bonitamente Vamos lá Hum... Uma carnívoro aqui, mano Flanqueando a galera Uma carnívoro aqui, mano Flanqueando a galera A pena O moço rápido da peste Cadê você? 24 Nossa, treinador É só levar Isso demora demais pra levar esse... Super minhólos do café da manhã Cadê? 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 Vamos lá Vamos flanquear Sempre no flanco Dominou Pera não Ah, tá dominando sim Nossa Não Peraí, peraí, peraí Sai, 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 sai Ó, vou cancelar aqui, ó Só apertar o... No caso B Acho que é o bolinha no... No... Cancela, mas ele volta pro cooldown, né? Deixa eu recuperar aqui o Orbital Ah, dá pra invadir aqui, peraí Não dá pra invadir aqui, peraí Pois é... Ah... Que saquei o É difícil ele acertar. Nossa senhora. Ah, eu tô comendo 200 de vida, né? Ah, matou. Ah, olha aí os defeitos, velho. Onde caiu o Orbital? Não dá no suporte. Vai acabar a vida já? Vai, vai, vai. Esquentou essa brega. O cara tá pegando. O cara tá pegando. Isso aí. Estou quase conseguindo. Esse treinador gordão. Vai, vai. Dá uns tirinhos em você. Ai, você recuperou. Ai, não deu tempo de lançar. Mano. Caramba. Nossa, tomou na fuça. Na fuça de novo. Ah, mano. Sai da minha frente. Pelo amor dos meus filhinhos. Calma. Ih, tomou bonito. Outro. Caramba, limpei bonito ali. Yes, vamos lá. Olha, nem se o jogo aqui a gente não ganha a captura. Pô, o PVZ1 é tão generoso. Você ganha até se você perde aí a base. Não ganhei nada. Mandei 60 de dano e não ganhei nada. Tá de brinques. PVZ. Vou melhorar esses bônus aí, cara. Vamos lá. Inter Games. Não, 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 não. Vai explodir tudo aqui. O cabeção. Aê. Ali, o Citrina. Citrina, gordão. Olha como dá pra ver tudo, mano. É muito bom por causa disso. Esse... Esse... Errou. Esse óculos aqui. Esse chapéu. Essa vitrola gnomística. É muito boa. Nossa, vintão. Ah, não. Pegou no... Cinquentão? Oxi. Aff, vou falar umas coisas pra você, hein. Nossa, tá cheio desse treinador. Esquece. É só ir pra morrer. Aí não. Aí não vale a pena. Aí. Toma. Vazinha ali já foi também. Vamos invadir agora. Aí, aí. Agora eu tô ganhando, mas tô ganhando... Quero ver se ganho... Tipo... Nada, velho. Olha, é mó mão de vaca esse jogo, mano. Você ganha mil moedas, cara. Uma base capturada no primeiro jogo. Fiquei toda felizinha. Coitado. Eita. Ganhar uns pontos aqui. Ah, você tá de sacanagem. Que você esperou carregar tudo isso. Pra cancelar. Bom, tem aquele lado esquerdo lá que a gente já fica sempre, né. Pode variar um pouquinho. Aqui pelo meio. O meio é muito alto ali, ó. Sai da frente, NPC. Oxi. Ó o cara tomando um banho ali. Toma aí, vira só. Vai se banhar em outro lugar, rapaz. Alpacácton é o nosso... Cara, que inimigo aqui. Boa. Onze seguidas aqui. Melhor você desistir, cara. Você vai recuperar seu amigo com muita pouca vida. Nossa. Nossa, que sequência, velho. Espero que a gente não me veja. Ganhei, ganhei pelo menos o kill. Nada mais justo. Pelo menos isso, né. Tá generoso. Ah, moleque. 14 sequências. Morre. 15 sequências. Eita. Mano, para de mexer o cara, por favor. Os caras toda hora levantam, abaixam o cara. Vamos lá. Tô dominando, hein. Tá cheia a sala, velho. E o show not pass. Olha aí. Easter egg do... Easter egg é uma referência, né. Não sei do... Do, 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 do Senhor dos Anéis. Vamos lá para o nosso camper spot. Acho que o pessoal devia estar usando mais esse trinador de gelo, cara. Ele tá muito bom. Vamos ver aqui se não tem nenhuma... Nenhum engraçadinho ali, ó. Ela tomou o pinzão, nem sabe da onde. Ah, lá vai ele usar... Ah, eu... Tem que tomar cuidado que esse splash, ó. Fica muito tempo. É um trinador tóxico. Deixa ele lá, longe da base. Toma. Ah, e é o congelado, ó. Eu acho que é o gelado. E o acho. Cadê os caras? Ah, tinha que chamar alguém na cova aqui. Dar uma ajudinha pro time. Às vezes eles capturam a base, cara. Ah, acho que eu não tô te vendo. Tá tentando. Deixa eu perder de vista. Caraca, esses glitch aí. Army glitch. Beleza, só tá eu aqui. Eu tô segurando vários. Tô preocupando eles. Tá bom. Isso. Mano, para de pegar... No cenário, tiro, mano. Próximo bait lixo do caramba. Nossa. Vida eterna, hein. Cara, tem vida eterna esse girassol aí. Ah, tomaram o meu kill. A galera tá capturando. Nossa. Tem que incomodar os caras. Ó, tem um cara aqui. O que é isso? Pra dar oi? Ah, deixa eu pegar esse kill aqui. 16 e pegamos a base. Isso aí. Distraí bastante a galera. Olha lá o eu morrendo aqui de novo. Sou mestre. Cadê? Vamos chamar uns amiguinhos. Pra ajudar a gente. Ah, acho que aqui não tem, né? Na última parte. Nossa, o fire rate é horrível, cara. Tira 100, né? Mas demora muito. O DPS é muito lento. Muito baixo esse DPS. Agora não sei onde é melhor ficar. Será que é ali do lado esquerdo? Vou tentar pegar. Agora tá mais difícil aqui, né? Tá mais demorado pra descongelar. Então a gente tem que ser mais eficiente. Olha aí. Achei os treinadores ali. Boa. Boa. Bom, meio que eu joguei bonitamente. Vai, sai, 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 sai. Esse é o C, mano. Caramba. Vamos, vamos aí. O A defendeu. Pelo menos dois. Nossa, onde você jogou isso daí? Só me diz, pra quê? Boa. Dezoito sequências. Você é doido. Sério? Essa foi a sua jogada genial? Vai, leva. Tá, moleque. Eu ainda fiz o objetivo aqui. Aí tem vovó. Caramba, bela jogada. Sai fora. Eles vão tentar por baixo de novo, hein? Ó, tá vindo um dispara. Nossa senhora. Nossa. Como assim? Você não morreu? Nossa, que busquei. Caramba, 24 sequências. Aí, virou. Aí, não, 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 não. Ah, morri. Mano. Bola no olho, velho. Boa, 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 time. Vamos conseguir. Dois minutos, não. Beleza. Difícil é pegar uma B, mano. B é bem difícil de pegar. Bem fechado. Vamos pegar aqui. Ah, o cara estava... Será que ele desligou? Opa. Aí. Vamos correr ali para ver se a gente já aparece. Nossa, a vitória de uma música fica em tudo, cara. Dessa vez o Yeti não chorou. Olha eu aqui, ó. Vamos lá. Yeah, yeah. Não dá para ver minha barba, né? Praticamente. Vamos lá. Moedinhas, moedinhas. 23 mil moedas em 19 minutos. Bom, 24 em sequência, cara. Foi uma sequência sensacional. Caramba, o cara matou 53 com o zumbinho e o camarão. Matou muito. Olha o outro, 52. Caraca, os caras estão embrasados, como dizem por aí. Então é isso aí, galera. Esse foi o Pirata Cara de Fogo. Primeira partidão, assim, completa que eu faço dele. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Um abração do bigode. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. Tchau.